Prefácio. Há um nítido sentimento que mudanças de toda a espécie estão no ar e no por vir. Os tempos em que vivemos são tempos de transição. Essa transição não é exclusiva deste país nem desta geração. É global. Por séculos, a consciência intelectualizada tenta descrever, analisar, traçar cenários, prever resultados e controlar momentos como esses. Nunca conseguiu. As mudanças ocorrem e a consciência convive com os resultados. No entanto, a consciência do ser humano não permite tal entrega ao acaso. A consciência é racional, emocional e também é intuitiva. Processamos intuição com o mesmo peso que processamos dados e fatos e emoções. Por isso que essa obra me chamou atenção. Considerando que todos os fatos seguem sendo analisados pela ciência e pela razão, a consciência plena não poderia seguir somente tal caminho. Tende a haver uma maneira própria de descrever e classificar o grau de consciência. Tom Martins me impressionou com sua capacidade de raciocínio lógico, domínio da palavra e oratória, conhecimento da lei e organização de conceitos. Como venho da Escola da Razão e Ciência, o tema do livro proposto pelo Tom me intrigou. Pensei que ele havia extrapolado para o lado esotérico, para compensar sua marcante estirpe de intelectual. Mas depois de ler sua primeira obra, Conexões, vi suas qualidades de raciocínio, lógica e organização serem aplicadas ao tentar explicar o inexplicável. Comentei que a formação de raciocínio na primeira obra era tão profunda que exigiria do leitor manter diversos conceitos vivos durante a leitura, para se ter a total compreensão de qualquer parágrafo. Sócrates talvez tivesse tal capacidade. Nesta segunda obra, ele facilitou para nós. Sua qualificação da consciência é simples e curiosa. É muito mais efetiva e de mais fácil compreensão, e, portanto, mais poderosa. Após a leitura, me deparei algumas vezes com o desafio de encontrar a cor da minha consciência. Depois, estendi minha análise para ver como os povos com os quais tive contato, manifestavam suas consciências coletivas e em que cor. Nestes momentos de mudanças, tudo serve para nos nortear sobre os porquês dos acontecimentos. Não há ciência capaz de reduzir a complexidade de variáveis que assaltam nossa consciência e nos faz reagir da forma que reagimos conforme os tempos e as localidades. Só uma maneira nova e subjetiva para poder analisar momentos como esse em que vivemos. Tom talvez tenha achado essa maneira. Luiz Felipe Orléans e Bragança Cláudio